Editorial. A empresa TudoMídia Comunicação e Eventos, responsável pelo portal de notícias Gazeta dos Vales, repudia veementemente a fala do presidente da Câmara de Angelândia, Marcos Torquato, acerca de algum tipo de favorecimento ao prefeito de Angelândia, Paulinho Pinheiro, na reportagem intitulada Queda de Braço entre a Câmara e a Prefeitura de Angelândia faz atrasar pagamento dos servidores e fornecedores. O jornalístico deu espaço aos dois líderes políticos, um é o chefe do Executivo Municipal e o outro é o chefe do Legislativo do Município de Angelândia. Em nossa opinião editorial, a disputa política entre os dois desfavorece o funcionalismo público da Prefeitura e da Casa Legislativa, uma vez que o atraso no pagamento de salários inviabiliza o bom andamento da vida financeira de todos e o mesmo ocorre em relação ao atraso no pagamento dos fornecedores e prestadores de serviço ao município, situação que impacta negativamente a economia local. A Prefeitura de Angelândia precisa, para não ocorrer mais situações assim, se planejar melhor para o uso de dotações orçamentárias ou se atentar para a utilização das fichas que já foram planejadas. A Câmara de Angelândia não pode colocar em posição a aprovação ou não de um projeto de suplementação, algo como distinção de suplementações entre os poderes. A aprovação ou não de um projeto deve ser analisada por cada vereador, tendo por base as leis que compõem a Constituição brasileira, no que tange à legalidade e ao impacto econômico e social. A linha editorial do Gazeta dos Vales ficou bem clara, principalmente no final do vídeo da reportagem com a frase E nessa queda de braço, a economia do município é atingida, pois há muitos fornecedores sem receber e quem mais sofre é o funcionário público municipal de Angelândia, que não sabe quando poderá receber o seu justo e merecido salário. O que o Gazeta dos Vales, bem como os servidores e fornecedores do município de Angelândia esperam, é que tanto o chefe do executivo quanto o chefe do legislativo municipal entendam que o poder ora nas mãos dos dois é transitório e que disputas ou bravatas políticas não podem interferir em questões tão sérias quanto o pagamento de salários dos servidores e de serviços ou produtos emitidos pelos fornecedores. Ressaltamos que o Gazeta dos Vales é um dos mais importantes veículos de comunicação do Vale do Jequitinhonha, com alcance ainda em municípios dos vales do Mucuri e do Rio Doce. Continuaremos atuando para que a população em geral tenha acesso a informações nas mais diferentes esferas do noticiário.